Nós temos aqui no Brasil, em média, 2,5 telemóveis por habitante. Então é comum que eu tenha meu telemóvel para trabalho, meu telemóvel pessoal e um telemóvel para caso seja assaltado. É uma realidade, mas eu acho que essa velocidade a gente ainda sente que não é tão próxima do Brasil ainda. Então a gente vê bastante, claro, na Europa, nos Estados Unidos, mas em questão de velocidade da internet, entrega das operadoras, a gente fica bastante atrás. Então a gente vê isso de uma maneira muito clara quando o Brasil é selecionado para fazer parte do estudo, por exemplo, do YouTube Go, que é aquele aplicativo que você pode baixar em baixa qualidade porque a internet é ruim. E a gente acaba sendo comparado um país do tamanho do Brasil com a riqueza do Brasil, sem desmerecer jamais a Índia, mas acaba sendo comparado a um país como a Índia. Então isso fica não muito confortável. É um modelo onde principalmente eu que trabalho em outros países e viajo, me sinto uma diferença enorme.